E vocês pediram muito essa receita da minha lentilha, então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, e eu não uso panela de pressão, viu gente? Então eu pico ali uma cebola, vou picar também três dentinhos de alho, cortei três linguiças, tipo aquelas toscana, e 200 gramas de bacon e uma calabresa em rodelas, tá bom? E depois eu começo a colocar tudo lá no fogo, isso aqui pra dourar. Então tem que ir mexendo, e ele vai dourando, criando aquela crostinha no fundo, aí depois a gente afasta um pouquinho, coloca os dentinhos de alho ali no meio, deixa eles ficarem bem fritinhos, aí depois a gente coloca a cebola, deixa dar uma douradinha, e depois já mexe tudo, tá? Aí a gente vai colocar 200 gramas de lentilha, cobrir isso aqui com água, e o tempero você pode colocar a gosto, tá bom? Eu usei sal, pimenta do reino e folhas de louro, tá? Dá uma mexidinha, tampa, e não tem segredo, é só deixar isso aqui cozinhar, e não demora, viu gente? Uma hora isso aqui vai tá prontinho, e olha que coisa linda que fica. Você pode finalizar com bastante tirinho verde, que fica bom demais. E cozinhar sem a panela de pressão, minha gente, faz toda a diferença no sabor final desse prato.